E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sabia não E aí E aí E aí e aí E aí E aí A gente chegou, tá vendo? Pode gravar esse vídeo? Não, depois eu corto. Oi? Depois eu corto. Ó, pessoal. Caralho. Não, depois eu corto. Não, depois eu corto. Olha que imagem, pessoal. Ai, que açude. Olha que imagem, pessoal. Olha que açude. Agora eu vou pegar o maior do açude. Agora eu vou pegar o maior do açude. O que? 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 E aí E aí